bom dia galera mais uma vez aqui no rancho para mostrar para vocês a rotina já estou aqui já alimentando os animais aqui são as embrapas 051 botei ração mais uma vez com vocês o canal pelo e folha oficial bonita as embrapas 3 meses e 10 dias estão comendo essas daqui já são adultos aquela ali é uma índio gigante que ela está doente e está separada para poder fazer exatamente ela é uma índio gigante essa aqui também é uma índio gigante aqui tem mais aqui atrás também tem essa aí é ganizezinha na casaque pescoço pelado olha o galinho lá olha o galinho aqui esse é índio gigante esse aqui está com 3 meses índio gigante agora eu vou mostrar para vocês os coelhos botei um capim para eles aqui os coelhos ali tem 3 índio gigante que eu comprei no criatório fora daqui da minha cidade está aqui ó estão com 20 dias 2 fêmeas e um macho estão com 20 dias para misturar a genética o absiniozinho está aqui separado aí o absiniozinho está separado ali também tem um reprodutor separado ali ó e dentro o reprodutor está separado aqui esse aqui é o coiceiro que está aqui tem uma fêmea com ele e os outros porquinhos da Índia estão aqui ó aí botei um cadinho de capim já comeram tudo vou botar mais olha como está o capimzal aqui ó aí carrinho cheio de só angola ó ó só angola cortei peguei aqui cedo aí dá para ele aí olha lá vou te dar uma embrapa lá atrás aqui é ganizé também ganizé arrepiado aí galera esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês sou Reinaldo Batista está de São Fidel e Rio de Janeiro aí que perfil arrepiado esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês um bom início de semana para todos aí que Deus possa sempre estar com vocês aí valeu galera a gente tem que estar na luta senão as coisas não andam olha lá o meia noite meia noite é gordinho e aí deu uma forrada de capim seco aqui gente para melhorar tá vendo uma forrada de capim seco a raçãozinha que eu botei já comeram tudo a galinha comendo esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês sou Reinaldo Batista está de São Fidel e Rio de Janeiro e aí bonitinho vou ali fora de mostrar mais um pouco da galinha vocês estão comendo ali eu volto aqui depois aí bastante capim olha essa aí como tá pesadona casal de índios gigante aqui é macho aqui é fêmea e aquelas galinhas amarelas são a Embrapa 0,51 que são galinhas direcionadas a botar ovos tudo no coxo tá bem de pertinho esse frango só tem três meses só gente a vantagem do índio gigante é isso aí cresce muito e aqui só as Embrapa novas as Embrapa são três meses ainda não abriram postura ainda abre postura com quatro cinco meses ali a borracha tô molhando as plantas ali e algumas plantas aqui a casinha tá lá nos fundos tá em condição é alto e baixo essa semana passada aqui que passou eu tava aqui botando contrapiso na parte de baixo em cima já tava tudo com piso aí eu tava botando contrapiso na parte de baixo as galinhas cagaram aqui dentro aí contrapiso tem pedra aqui também aqui dentro tudo contrapiso isso aqui é comida galinha que comeu ele aí aqui tem um balcãozinho a pia balcão fazendo uns pouco vem cá faça um bocado que eu tenho que fazer outras coisas outro serviço tem um balcãozinho balcão balcão aqui é uma cozinha vazada pra cá ali tem outro banheiro lá em cima já tá pronto tá tudo com piso aqui tá em construção ainda só aí galera como é que tá tudo seco ó tudo seco pé de maracujá tá bonito ainda deu bastante maracujá já colhi bastante maracujá ainda tem alguns ainda verde daquela última essa última remessa que deu aí tem alguns aí olha aí que bitera tem alguns ainda aí aqui tem mais ó da cá tem mais aqui ó aqui ó olha aqui tem alguns aí no pé ainda caiu bastante maduro eu levei e dei porcado pros vizinhos lá fizemos suco tem bastante o Ed é que gosta de maracujá e é de madeira pra fazer receita meus amigos aí de alagoas tá deitado comendo capim filhote filhote tinha bastante filhote tinha bastante filhote morreu alguns filhotes aqui gente teve uma perda de filhote aqui assim nunca tinha morrido tanto filhote como morreu agora morreu uns 5 ou mais como eu já falei no outro vídeo é isso aí galera esse é o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês mandar um abraço aí pra todos que seguem o canal pelo e folha oficial de modo geral valeu galera sou muito grato a todos vocês aí esse foi mais um vídeo aí pra vocês aí fique todos com Deus um bom início de semana pra todo mundo até o próximo vídeo se Deus quiser agora eu vou estar colocando vídeo constantemente assim porque eu preciso fazer isso tô ficando muito tempo sem colocar vídeo entendeu vou estar sempre aqui no rancho que eu tô fazendo um serviço aqui e vou estar fazendo vídeo valeu galera fique todos com Deus aí até o próximo vídeo se Deus quiser dê uma força pra gente lá canal pelo e folha oficial valeu galera tamo junto até a próxima